Olá pessoal, aqui é o Manolo, eu sou a Laranja, é Luiz Levi Gasperin Munoz, eu sou a Fabiá, Kaique, eu sou Beatriz Atleta, Zotar R, se chamam os senhores César Zotar R, uma mensagem a vocês. Hoje estamos aqui para falar sobre o vírus. Sabemos que é um momento muito difícil para todos nós. Tudo vai passar. Em breve estaremos juntos novamente. Poderemos nos abraçar e compartilhar as coisas boas da vida. Depois é, ficar em casa. Se sair de casa, usa máscara. Lavar a mão com água e seu bão. E também usar o álcool gel. Nada de abraço, nada de toque de mão, nem dar a mão. Só pelo tudo ver e a perna. Procurem fazer atividades que te façam feliz. Pode fazer dançar, cantar, cozinha. E vamos fazer os exercícios. Veja filmes. Tudo vai passar. Logo estaremos todos juntos. É, por falar nisso, estamos lançando uma campanha a quem mais precisa nessa quarentena. Estamos arrecadando dinheiro para comprar cesta básica. E serão entregues para essas famílias. Quem puder, ajude... Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Os dados estarão aqui embaixo. Eu estou pedindo ajuda de vocês. A ajuda que precisa do seu alimento. Beijo. Tchau. Beijos. 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 Para todos. Tchau. Tchau. Gente, estou com muita coisa de vocês, viu? Tamo junto. E vamos ficar em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa, minha equipe. Fica em casa. Fiquem em casa. Fique em casa. Respegue, fique em casa. Fique em casa. E vai ficar em casa. Fique em casa. Pique em casa.